Genética ou influência? O que importa é que o gosto pelas braçadas passou de geração para geração. Mas e se o filho tivesse seguido outro rumo? Douglas Pai teria se decepcionado? De repente ele ia ser um bom jogador de futebol, de basquete, de redebol, lutador de jiu-jitsu, né? Mas eu acho que é porque todo dia no clube, na piscina, cara, ele teve contato com água desde cedo, eu não acho que não podia dar outra coisa. Curiosos, perguntamos ao Douglas Filho se no futuro ele espera que os filhos dele também sigam o mesmo caminho nas piscinas. Com certeza eu vou estar na natação desde pequenininho, porque pra mim é a natação bem importante, não tem como abrir mão dela. Orgulho de filho, orgulho de pai, sensação de estar no caminho certo. Eu sou um cara que faz o atleta, né? E ele é um atleta, né? Mas eu gosto de ver ele competindo, gosto de ver os resultados. O resultado que ele tem é uma prova dos nove, né? Saber assim, o trabalho que você está fazendo é estar certo, né? O resultado é a prova dos nove, se ele chegou onde chegou. É porque tudo que a gente fez, planejou pra ele nesses 16 anos de vida, estava certo. Se o presente já dá orgulho, imagina então pensar no futuro do filhão nas piscinas. O Douglas fez um teste pro Flamengo, né? E passou, e tá nessa fase de transição de morar no Rio, né? E treinar no Flamengo, já é federado do Flamengo, todo sábado ele treina no Flamengo. E agora nesse mês de julho, eu acredito que isso concretize nele de morar lá embaixo, né? E não fui eu que falei, né? Um dia que ele fez o teste lá, o Marcos Veiga, que é um cara que já foi técnico da seleção brasileira, e falou pra ele. Você já pensou em uma Olimpíada? Ele falou, ah, ficou assim, né? Sem graça. Ele falou, é porque na próxima Olimpíada eu tô contigo. Perguntamos ao Douglas Pai quais foram os momentos marcantes entre os dois. Se na piscina sobra abraço, na hora da entrevista, a voz fica embargada de tanta emoção para falar do orgulho do paizão pelas conquistas do filho. Esse ano foi a travessia dos fortes, que uma prova, a maior prova da América Latina em número de atletas. Tinha 1.540 nadadores, o Douglas foi o primeiro lugar, ganhou no geral e ganhou na categoria. Quando ele tava chegando assim, né? Aí vai ter que parar, mano. Eu vou começar a chorar também. É, Douglas, a gente entende essa emoção. Pode ficar tranquilo. O urso vai querer botar isso. Ah, pode ter certeza que vou querer mesmo, grande Douglas. Afinal, você é o melhor exemplo de pai que se emociona de verdade com as conquistas do filhão. Então, recupera o fôlego e vamos tentar de novo. Quais foram os momentos marcantes entre vocês dois, Douglas? Um momento marcante foi a travessia dos fortes, que é a maior prova da América Latina em número de atletas. Tinha 1.540 nadadores e Douglas foi o primeiro lugar geral e ganhou na categoria, né? E na chegada, cara, na arrebentação, ele não sabia que é muita gente nadando. Quando ele levantou assim na arrebentação, eu falei, dou o segundo geral, segundo geral. E tinha um cara na frente dele, assim, um metro. E ele teve pique pra correr e a chegada era a leitura de chip no braço. Teve pique pra correr, passou o cara e pronto, ganhou a competição, cara. E é um site muito visitado, cara, é www.travessia dos fortes 2010. Aí você, todo mundo que acessa aquilo lá, vê o primeiro nome, um garoto de 16 anos ganha uma prova dessa no geral. Sem dúvida, além até hoje, foi o mais importante. Com um paizão coruja desses, Douglas, diz aí, o que te dá mais orgulho nele? A vontade e o compromisso comigo, com a natação que ele dá, o trabalho dele, eu não tenho como, nunca vi isso na minha vida. É muita vontade, sempre querendo melhorar o compromisso. Então, é uma coisa, assim, bem impressionante. No próximo bloco, em 30 minutos, vai mostrar a visão da psicologia sobre os principais desafios dos pais do século XXI. Fique por aí, a gente volta já com muito mais novidades pra você.